Alô freguesia, vamos chegando, vamos chegando que tá tudo fresquinho E essa é a hora de aproveitar Tem banana, tem melancia, tem laranja Até o abacaxi tá facinho de descascar Eu sei o sabor que essa vida tem E na loucura desse vai e vem Ainda resta tempo pra amar O meu peito é grande, cheio de paixão O que me move é o coração Meu combustível é seu bem querer Sei que escorrego quando falam Me, pois bem no fundo me amo você Desse feitiço não quer escapar Se a vida me oferece um limão Logo devolveria os melão A banca é minha e quem mandar sou eu Tem o colorido de qualquer mulher Mas o sabor daquela fruta é O que você deseja com paixão Olha os melão, abacaxi, complica aqui, maracujá Me tira os olhos, faz favor Eu tô nas bancas pra trabalhar Olha os melão, abacaxi, complica aqui, maracujá Me tira os olhos, faz favor Eu tô nas bancas pra trabalhar Se vai chegar, vem com cuidado Não me seja do atrevido Pois aqui laranja boa Melancia briga à toa E a banana eu nem digo Pode chegar, pode chegar Que aqui é tudo bem fresquinho Tudo com selo de qualidade É assim, ó Eu sei o sabor que essa vida tem E na loucura desse vai e vem Ainda resta tempo pra amar O meu peito é grande, cheio de paixão O que me move é o coração Não quando chega eu é seu bem querer Sei que escorrego quando falam Me, pois bem no fundo me amo você Nesse feitiço não quer escapar Se a vida me oferece um limão Logo eu vou obter os melão A banca é minha e quem mandar sou eu Aqui quem manda sou eu Tem o colorido de qualquer mulher Mas o sabor daquela fruta é O que você deseja com paixão Olha os melão, abacaxi Complica aqui, maracujá Me tira os olhos, faz favor Eu tô nas bancas pra trabalhar Olha os melão, abacaxi Complica aqui, maracujá Me tira os olhos, faz favor Eu tô nas bancas pra trabalhar Se vai chegar, vem com os cuidados Não me seja do atrevido Pois aqui laranja boa Melancia é a briga à toa E a banana eu nem digo Aqui é assim, assim Os produtos é delicado Pra quem compra com juízo Só com juízo, hein? Muito juízo Os produtos é delicado Pra quem compra com juízo Tem que saber comprar Escolhe direitinho, hein? Hehehehe E aí E aí E aí